Olá, bem-vindos a mais um Ginasticando com as Estrelas, aqui na TV Sinec. Muito obrigada pela companhia de vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez, sempre trazendo alguma novidade, um tema atualizado, de importância, com excelentes profissionais, sempre eu tenho todo um cuidado em selecionar as pessoas que eu convido para vir aqui, é muito gratificante sempre que volta um convidado que é super, super, super parceirão, que tem um trabalho muito sério, muito focado. E antes de eu apresentá-los, eu quero falar um pouquinho do nosso concurso, que é o Miss Ginasticando, porque nós já estamos com várias meninas inscritas, inclusive nós temos aí a última, que é a Jennifer, lá de Curitiba, que já se inscreveu, hoje a gente já postou o vídeo dela, está lá no meu Facebook, então pode entrar lá e dar uma olhadinha, aproveita e curte a minha página, tá bom? É Iva Bittencourt, e lá vocês vão acompanhar todas as novidades, as entrevistas, os trabalhos que a gente faz. Na página do Ginasticando com as Estrelas, é específica do programa, então todas as entrevistas, os vídeos, as fotos podem ser conferidas lá. Os últimos vídeos já estão todos no meu site, então quem quiser dar uma conferida lá, é só acessar www.ivabittencourt.com.br, que vocês vão acompanhar lá todos os vídeos do mês passado, os últimos vídeos. E hoje, eu tenho o maior orgulho de apresentar aqui o Corpo de Balé da Companhia Estilos, e aqui a gente só tem bailarina, uma mais bonita do que a outra, e eu queria dar as boas-vindas para eles, e para o Douglas, que está aqui conosco, que é o professor responsável por uma das turmas, e a professora Ana Carla, que também tem uma outra turma. Então, eles prepararam todo um trabalho, as meninas hoje vão dormir mais tarde por conta disso, e daqui a pouquinho eles vão dançar para a gente. E agora eu vou convidar o Douglas, bem-vindo, Douglas. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você faz na Companhia Estilos. Boa noite, boa noite a todos. Então, na Companhia Estilos, eu sou auxiliar de coreografia, ajudo o diretor e coreógrafo Cleito Araújo a gerenciar toda a companhia. Então, eu ajudo ele a administrar todos, porque são 50 integrantes, em média de 50 integrantes. E eu e a Simone, nós ajudamos ele a organizar, a preparar os espetáculos, junto com a Ana Carla também, que está aqui, ela vai falar um pouquinho da participação dela da Companhia. E lá na Mega Estilos, eu também desenvolvo um trabalho lá com o fitness, com as alunas e tal, e com as nossas bailarinas aqui, que estão todas lindas, maquiadas, que é o balé. O balé e o jazz. Ah, eu sei. Hoje eu até fiz um coque, tomei meio bailarina também, por conta dessas meninas. Que, aliás, tem uma delas aqui, que é candidata ao Mise Ginasticando. Não é, dona Daniele? Vamos lá. Dá uma boa noite, Daniele. Boa noite. Boa noite. Todas muito bonitas. Daqui a pouquinho, as meninas, cada uma delas vai falar o nome, e por que ela faz balé, se ela gosta, enfim. Ana, fala um pouquinho, seja bem-vinda, fala um pouquinho desse trabalho que você faz lá. É muita responsabilidade, porque são crianças, crianças têm que ter todo um trato para conseguir trabalhar com eles, tem a questão de disciplina, elas estão em formação. E a gente sabe que não é qualquer um que consegue trabalhar com criança e bem. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje, Iva. O trabalho com a criança em si é um tanto complexo, por conta delas serem muito imperativas, a criança em si. Então, o nosso trabalho na dança, ela vem para trazer, aprimorar fatores como o desenvolvimento motor, o afetivo e o cognitivo. Então, nessa parte de afetivo, a disciplina vem como o carro-chefe, porque o balé clássico é uma modalidade que necessita dessa disciplina, desse comprometimento. E, com isso, a criança começa a arcar com responsabilidades. Então, se você tem uma apresentação para realizar, ela começa a entender o que é essas responsabilidades, o que é esse comprometimento. Então, desde cedo, seria muito importante a criança ter esse contato com a dança. Não só o balé clássico, porque eu acho que todas as danças requerem muito comprometimento e treinamento. Enfim. Isso é muito bacana mesmo. Até porque nós sabemos que as crianças, quando elas fazem atividade física, elas ficam menos propensas a se envolver com drogas, ou elas tendem a ter um comportamento muito melhor, por quê? Elas recebem toda uma educação, não é só disciplina, é uma formação. Essas crianças estão em formação de personalidade. Então, a disciplina é importante, cumprir o horário é importante, trazer a redinha para pôr no cabelo é uma responsabilidade que a criança precisa aprender a ter com o material dela, e as mamães também podem participar disso. E a gente sabe que tudo isso vai formando adultos mais conscientes e mais bons para o futuro. Porque a educação, na verdade, começa em casa. Logicamente que eu sou defensora de que a escola é uma extensão. Mas se a criança não vem com a educação de casa, não é a escola que vai corrigir. Então, eu acho que a família é o núcleo onde começa essa educação. E a escola, se ela está em um local bom, seja uma academia, seja uma escola, essa formação é estendida. Então, essa personalidade vai ser muito mais bem formada. E, logicamente, que fazer um trabalho desse, tão bem feito como a gente vai ver já já, a companhia está de parabéns. Douglas, eu sei que as meninas têm uma pastinha. Então, vamos começar por essa mocinha aqui. Ela vai falar o nome dela. Gabriela. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Pode falar mais alto. Você gosta de dançar? Sim. Você gosta muito? Bastante. E você tem uma pastinha? Tenho. O que tem nessa pasta? Ele sabe que o Cleitão passa várias coisas. É. E você faz todas as tarefas? Sim. E eu fiquei sabendo que nessa pasta você está aprendendo francês, é isso? É. E você sabe falar uma palavra em francês? Não. Não? Ainda está aprendendo, né? Então, vamos abrir a pastinha, vamos ver uma palavra em francês aí, para a gente mostrar. Aí a gente mostra. Pode abrir aqui. Qual delas que você gosta mais? Ela vai escolher uma que ela gosta, para mostrar um passo de dança que você gosta muito. São tantas opções, gente. São tantas emoções. Você faz todos esses passos? Esse aqui você gosta de fazer? Adoro. Adoro. E agora, e se eu pedir para você ir lá na frente e mostrar ele? Você vai? Eu vou. Ótimo. Ótimo. Então, ela vai lá na frente e mostrar para a gente esse passo aqui, ó, gente. E aí o Douglas fala para a gente o nome, né? Porque ela ainda está aprendendo, então ela não sabe falar o nome do passo. Aí. Esse é o passe, né? Passe. Vamos lá para você mostrar um passe lá na frente para a gente? Vamos ver se ela já aprendeu o passe. Elas estão ainda em aprendizado, né? Pode ser. Isto. Muito bom. Esse é um passo difícil de aprender, Clayton? Douglas. O Clayton é o coreógrafo. Ele está aqui no estúdio, gente. Então, no começo, elas, por serem tão novas, elas têm bastante dificuldade mesmo. Lógico. Mas aí, através de uns métodos lúdicos que nós usamos lá nas aulas, elas vão indo aos pouquinhos, conseguindo realizá-los. Maravilha. Isso. Aí, a Gabriela, ela já está fazendo bem bonito, né? Olha, Gabriela, ó. Elogio aí do teu professor, eu, Douglas, né? Muito bom. A gente pode começar com a sua turminha para mostrar uma... Sim, podemos. Então, nós vamos começar com o Douglas. Douglas, ele vai mostrar para a gente, né, as meninas dançando lá, né? Vamos lá, meninas. Podem deixar a pastinha. Isto. Muito bem. Agora, elas vão dançar. Elas vão mostrar, gente, o que elas aprendem no balé. Certo? Tem uma musiquinha, não tem, Douglas? É a primeira música? É a primeira música? Vamos pedir para colocar a música, então, para elas dançarem com música, que é melhor, não é? É. Você confia em mim? O quê? Confia em mim? Claro. Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete a voar Um mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo Novo com você Eu não me indo Novo com você Uma incrível vida Neste voo tão lindo Vou flamando e subindo O faro imenso azul do céu Um mundo ideal Dei o sol pra você Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Nunca mais vou desejar Tão tão linda surpresa Novos clubes pra lá surgir Aqui eu vou viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui O mundo ideal O mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Que lindas Que lindas Parabéns Podem ficar aqui mesmo Meninas Muito bom Fiquem aqui Fiquem aqui Vem cá Cada uma de vocês Eu quero saber o seu nome E a sua idade Laís Eu tenho sete anos Sete anos E você gosta de dançar balé? Adoro Gosta muito? Muito Olha Já tá dançando bem Parabéns Você? Meu nome é Mariana Tenho sete anos Muito bom Mariana Dançou muito bem Parabéns E você gosta de dançar? Sim Já tá dançando bem Já tá bem segura pra dançar Você acha que ainda tem muito pra aprender? Tem Você quer ser bailarina? Quero Olha Muito bom E você? Meu nome é Rafaela Olha O nome dela é Rafaela Fala mais alto Rafaela Meu nome é Rafaela Bem vinda Rafaela Você dançou muito bem Você gosta de dançar? Gosto E você sabe o nome de um passo já? DMP Você sabe mostrar ele? Sei Mostra pra gente Muito bem Ela já sabe o nome do passo O DMP E ela já sabe mostrar Sinal que a aprendizagem tá boa Faz tempo que você tá fazendo balé? Sim Ela não vou perguntar quanto tempo Porque ela não vai saber Mas vou perguntar pro Douglas depois Quanto tempo Vem cá você Você sabe mostrar um passo? Não Ainda não A criança ela vai À medida que ela vai aprendendo Ela vai ficando mais segura Pra mostrar Pra falar Então a gente Uma das coisas que eu acho Que é muito importante Quando se trabalha com atividade física É respeitar na verdade A individualidade da criança Porque embora eles Façam o trabalho em turma Cada um tem um ritmo de aprendizagem Aliás nós adultos também temos Então quando se trata de criança A gente respeita muito mais Da próxima vez que você voltar aqui Tenho certeza que você já vai saber O passo e o nome dele Não é isso? Porque você ainda tá aprendendo Você já sabe demonstrar Mostrar um passo? O Daniel Pli Nossa Verdade Grand Pli Olha Vamos lá Então vamos mostrar Muito bem Gente Essas meninas estão show de bola Vamos sentar lá agora com elas E aí a gente vai ver um pouquinho mais Da pastinha de vocês ali Né? Quem que quer mostrar a pastinha pra mim agora? Você quer? Vamos lá então Vamos ver a pastinha aqui Olha, muito bom Qual desses passos que é o que você gosta mais? E você já sabe falar mais o nome de mais algum exercício? De algum movimento? Ainda não? Não Mas ela tá em aprendizado, né gente? Não vamos exigir da criança Só mostra pra mim qual que você gosta mais Ah, o grande GT É isso? É assim que fala? Olha, tão bem Essas meninas estão show de bola Ana, mostra o dela agora que você tá mais pertinho Por gentileza, Ana É importante a gente mostrar essa organização Porque a criança Como vocês estão vendo Eles tem todo um cuidado, né? A Ana e o Douglas Não só ensinar a criança Mas ela ensina Ela tem a figura, né? A demonstração Monta toda uma pasta com o nome da criança Todo organizadinho, né? Iva, ela mostrou aqui Porque não só a gente trabalha o balé clássico Como a gente trabalha outras vertentes da dança E também a libras E ela mostrou aqui, ó O... Ela mostrou libras, né? Isso, libras Que é o A, B, C, né? Em libras Você sabe alguma? Qual que você sabe? O D Faz o D, então Faz bem alto ali pra tia B, lá Isso, olha Então, isso é bacana Porque, assim É uma formação realmente bem completa, né? O que é mais gratificante nesse trabalho, Ana? Vocês estão lá Com crianças em formação Fazendo um trabalho totalmente, assim Diferenciado, direcionado E, assim O que você considera Que te dá aquela paixão? Porque a gente sabe que o professor Quando gosta A gente gosta do que a gente faz A gente ensina com paixão, né? O que que te motiva A voltar Às vezes com sono Cansada Tem prova pra estudar no dia seguinte Mas que te motiva A voltar lá E dar sequência a esse trabalho? O que me motiva mais Nas aulas São O carinho das crianças Com a gente Eu acho que Eu acho que Toda vez que você chega Às vezes no seu trabalho E você está um pouco Triste Ou cansado mesmo Por conta da correria Elas que Levantam O nosso ânimo Pela Pela disposição De querer aprender E você Está lá Como um espelho Pra elas, né? Se você estiver mal Elas vão estar mal Então Acredito que Quanto mais a gente Esteja Bem No que a gente faz Aí a gente pode Também transmitir Para o nosso aluno O melhor Muito bom E você, Douglas Eu sei que você Também é assim Muito comprometido Gente, eu acompanho O trabalho deles também Porque eu também faço Parte dessa companhia Todo sábado Eu estou lá Quase todo, né? Às vezes eu tenho Compromissos Alguma coisa Não consigo ir Mas na medida possível Eu sempre vou Porque assim Como eu sei Conheço o trabalho deles Que é um trabalho Muito bacana Muito sério É uma coisa Que eu utilizo Bastante na minha área Também E é muito gratificante Para mim, né? Então eu sei Da qualidade que se ensina lá, né? Para você, Douglas O que que Te faz bater teu coração Assim Puxa Estou na profissão certa É assim Bem parecido Do que a Ana disse, né? Para mim É muito gratificante Ver a alegria delas Quando elas chegam Lá na academia Chegam nas aulas Elas já Vêm com um sorriso Assim de orelha A orelha, né? Vêm Abraçam a gente Dá um beijo Na gente Nosso rosto Então Essa gratificação É enorme Antes de vir Também A empolgação Que elas ficam Para fazer uma apresentação As perguntas Os questionamentos Aí vem falar Para a gente Que estava com medo Que estava com vergonha Mas com certeza Já perdeu tudo Mas vão ficando Bem mais desenvoltas Não vão? É Aquilo que a Ana comentou Já no começo O balé A atividade física Os exercícios físicos Eles proporcionam A elas Toda essa desenvoltura Aos poucos Claro que Como você também disse Não dá para exigir Muito delas É um processo pedagógico Cada uma delas Tem o tempo delas Aqui eu já me surpreendi De ver A Rafaela falando Fazendo passo Porque ela é tímida Porque ela é bem tímida Então assim A gente vai se surpreendendo A cada momento E isso que faz Motivar cada vez mais O desenvolvimento deles É enorme Crianças que às vezes Não falam nada Aos poucos Começam a falar Começam a se envolver Você escuta mães Pais Elogiando Porque a criança Na escola Está se dando melhor Com os amigos Está tirando Umas notas melhores Está respeitando Um pouco mais Os seus pais Os próprios pais Os amigos Porque o balé A dança Não só a dança As outras atividades Que nós desenvolvemos Também lá na academia Como o circo Que eles também fazem O pilates Que faz junto com os pais Todas essas atividades Proporcionam A essas crianças Um desenvolvimento incrível Não só motor Físico Mas sim social Cognitivo Que vai se encaminhando Para muitas vertentes Joia Ela quer falar alguma coisa Não quer? Não Não Então Todas vocês melhoraram A nota Menina na escola Depois que começaram O balé Olha Todas falaram Que melhoraram as notas Então o que o Douglas Está falando Realmente confere Gente Eu queria aproveitar E agradecer A todas as mães Que vieram Elas estão aqui No estúdio Numa outra sala Vieram a essa hora Trazer as meninas Elas sabem Que isso é importante Para a formação delas E eu queria agradecer muito Eu acho que Esse é um esforço Que normalmente Os pais fazem Para oferecer o melhor Para os seus filhos E eu acho que é um esforço Que às vezes É difícil no início Mas com o tempo Você vai ver Esse resultado Lá na frente Quando essas crianças Vão se desenvolvendo mais Vão se desinibindo Vão se tornando Melhorando as notas Na escola Eu acho que É um investimento E os pais Realmente Estão de parabéns E as mães Agora nós podemos Então ver A turminha da Ana Dançar Ana Estou curiosa Agora Vamos ver Se elas dançam Todo mundo dançou Todo mundo tem que dançar Não é assim? É Coreografia do Clayton E Eu auxilio ele lá Aos sábados também Porque Quando a gente percebe Que a criança Ela tem um avanço Muito grande A gente chama Para a companhia de dança Que é os sábados Que aí é um pouco mais intenso De ensaio E um pouco mais avançado Porque nós sabemos Que o balé clássico Ele tem nove anos De formação Mas lá a gente trabalha Mais a questão lúdica Mais o balé contemporâneo Vamos dizer assim Então Elas estão sendo preparadas O básico Para que elas possam Se quiserem Entrarem numa escola Especializada de balé E aí Se profissionalizar Como bailarinas Todo mundo aqui Quer ser bailarina? Levanta a mão Olha Que bacana Vamos dançar então Tem uma musiquinha Não tem Ana? Para elas dançarem? Já tá E a musiquinha Isso Agora vão as meninas lá A Daniele Que vai puxar o couro Hein Daniele? Olha a nossa Candidata a misginasticando Aí na frente Hein? Uma das né? Lá da companhia Temos mais duas A neve branca Brilhando no chão Sem pegadas Para seguir Um reino de isolamento E a rainha E a rainha está aqui A tempestade Vem chegando E já não sei Não consegui conter Bem que eu tenho Não podem vir Não podem vir Não podem ver Sempre a boa Menina Deve ser E cobrir Não sentir Nunca saberão Mas agora vai Mas agora vou Livre estou Livre estou Livre estou Não posso mais segurar Livre estou Livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vão falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites, vou testar A liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu E vou ficar Tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flua em fractagem Gela em profusão Um pensamento se transforma em cristais Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Como só vou me levantar Como só vou me levantar Livre estou, livre estou É tempo de mudar Aqui estou eu Vendo a luz brilhar Vendo a luz brilhar Vem aqui fica de frente pra cá Eu, vocês sabem de quem que é essa musiquinha né? Frozen Elas dançaram a coreografia inteira gente Sozinhas Ana Carla não deu cola pra elas lá atrás As outras meninas que estão a menos tempo Às vezes o professor fica atrás assim Fazendo né? Pra elas seguirem Essas meninas aqui Não Porque elas já estão A esse tempo todo tá? Elas já tem condições de fazer uma coreografia inteira Sozinha Sem o professor puxando a coreografia na frente É o processo de aprendizagem Já está muito mais avançado né? E agora eu queria saber uma coisa Vocês aprendem Libras né meninas? Vocês sabem fazer um movimento de Libras? E sabem o significado? Quem sabe? Todas sabem? Vamos lá Qual é o movimento que você sabe? Mundo Então como é que é mundo em Libras? Muito bom Você sabe algum? Ela sabe o movimento de ser livre Como que é o movimento de ser livre? Muito bom Daniele? Pai Olha Muito fofas gente Olha Fantástico né? Adoro trabalhar com criança por conta disso né? Vamos voltar pra lá? Vamos? Vamos sentar lá E eu vou perguntar pra Ana Quanto tempo elas já estão Nesse processo de aprendizagem? Porque elas já dançam sozinhas né? Ana ou você ou Douglas Não sei quem tá mais Então As meninas da Da minha turma né? Que fez ali Tem pouco tempo A que tem mais tempo É a Rafaela Que tem por volta de uns dois, três meses Certo E a mais nova é a Mariana Que tem Duas semanas? Três Duas semanas Mariana? E já fez Dançar E já fez a coreografia toda Agora eu estou surpresa E fez a coreografia toda A Laís já tem um mês né? Um mês Um mês Um mês e pouquinho Então assim Elas são bem iniciantes Já a turma da Ana Já tem um pouco mais né? Já tem por volta de uns oito meses algumas né? E aí você pode notar muito o desenvolvimento motor delas que começaram agora que tem pouco tempo e das meninas que já tem um tempo maior né? Mas você percebe que vai ter uma evolução muito significativa né? Para elas Uma diferença de sete meses né? De sete meses Elas já estão há oito meses mais ou menos né? De uma menina que está iniciante a um mês e conseguiu fazer toda a coreografia O que você percebe a mais é que quem já está há sete, oito meses já tem uma desenvoltura maior, uma segurança maior não é isso? Percebe-se que elas, nós trabalhamos com elas a flexibilidade né? Então ela já está mais avançado nessa questão Estou babando na flexibilidade delas E quando a gente coloca a pasta e as atividades para elas fazerem Elas já tem uma concentração maior, um entendimento maior E aí a gente deixa vai dez minutos para elas treinarem os movimentos para depois mostrar para nós E aí elas já estão, quem está há mais tempo já tem essa noção e já consegue mostrar Já consegue até criar algumas coisas né? Alguns passos Muito bom Elas já fizeram provas né? As meninas da tarde já fizeram provas As minhas ainda não, mas vai chegar lá Por isso que a gente pede para estudar bastante a pastinha né? Mas, então a gente, e nós professores, nós vamos adequando os passos, as coreografias, as sequências das aulas De acordo com a turma que nós temos né? No final do ano, Douglas, fazer uma pergunta, desculpa te interromper No final do ano elas tem que apresentar uma coreografia? Ou vocês não utilizam essa metodologia? A medida que vai aparecendo alguns eventos na academia, nós colocamos ela para apresentar Igual hoje a gente trouxe todas, independente do nível A Mariana entrou há duas, três semanas Mas já apresentou com a gente Está de parabéns Mariana Vamos com os eventos Tem um evento lá da academia Mega Estilos Que é de festa junina A gente pode colocar elas também né? Trabalhamos lá com as coreografias Às vezes coreografias que elas já saibam Ou prepara uma específica para o evento E elas vem apresentar No fim do ano, normalmente com a companhia de dança Com a companhia de estilos que é o sábados A gente faz lá a apresentação Nós fazemos a apresentação um pouco maior E aí nós levamos também as meninas do balé para fazer a abertura do programa Muito bom E esse ano vai ser o que, Daniele? O Mágico de Oz, não é isso? Você já tem um papel no Mágico de Oz? Qual é o seu papel? Qual? Ela vai ser um anã, gente Olha que legal Então, na verdade, a companhia se preocupa também em interagir as crianças com os adultos Até para eles irem tendo modelos mais adultos E já irem também Não é aquela coisa só infantil Dar um nível diferente para as crianças Isso é muito importante Para a criança não ficar focada, às vezes, só em criança Só em brincar Ela também se mistura na companhia com os adultos E aí ela tem uma cobrança até maior Ela tem mais exemplos ali Então, de parabéns, gente O trabalho de vocês está muito bonito As meninas estão de parabéns Vim dançar aqui só com um mês de aula E, Mariane, da conta da coreografia Muito bom, viu? Estão todas de parabéns Dançaram lindamente, viu? Gente, olha Para quem está em casa Para quem assistiu Saiba que Colocar o seu filho, a sua filha no balé Porque aqui nós só temos meninas Mas menino também pode fazer balé, viu? Essa coisa de Ah, meu filho é macho Não tem nada a ver, tá? Pode fazer balé, sim Tem muitos benefícios físicos e psicológicos Para a criança Independente do sexo, tá? E é uma forma, assim, fantástica De você dar aí uma formação Muito bacana para a criança De você proporcionar ela condições De se tornar um adulto maior Melhor Com uma formação muito mais saudável, né? Tanto psicológico quanto físico, né? Para a criança aí Se acostumando com essa coisa De atividade física A parte de coordenação Equilíbrio Força Resistência Ajuda muito no desenvolvimento Quero agradecer aqui A Ana Carla E o Douglas Cabral, né? Que estão aqui Com a companhia, né? Agradecer também a professora Fernanda Que ficou cobrindo o Cleito Que o Cleito hoje, né? Tá com o pé lesionado Mas veio acompanhar as meninas aqui, né? E também falar Elas também fazem Zumba Kids Lá no Faz Tem também para crianças Zumba Kids, né? Então, assim, tem várias atividades Que dá para colocar as crianças É só escolher, gente O balé Tem aula de circo Zumba Kids Tudo que você puder proporcionar Para o seu filho Vai ajudar muito E nós vamos ficando por aqui hoje Muito obrigada, Douglas Muito obrigada, Ana Carla Por hoje é só E eu vejo vocês semana que vem Muito obrigada, meninas As mamães que estão ali ao lado Beijinho Até semana que vem